Hoje é me falar sobre o capítulo 167 do mangá de One Punch Man, então bora lá. Os ricos passaram a viver junto com os heróis da associação de heróis. Esses ricos até comentam a possibilidade desse local virar a capital do mundo. Alguns paranormais infiltrados tentam se livrar da Takisumaki. Saitama destrói boa parte do prédio derrotando vários monstros. Takisumaki consegue proteger sua irmã do ataque do paranormal artificial. Ela machuca bastante ele e diz que irá extrair informações sobre o grupo Chikisukiyomi. Ela cria uma esfera de pedra e arremessa no paranormal. Takisumaki tenta matar o pessoal do grupo da sua irmã, pois acredita que eles colocaram a vida dela em risco por serem fracos. No momento que a Takisumaki iria matar eles, o Saitama segura sua mão dizendo que ela está indo longe demais. E que os heróis adoram cair na porrada um contra o outro. Galera, gostaram do vídeo? Se gostaram deixam seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para perder nenhum vídeo que saia aqui no canal. Tranquilo? Então um abraço forte e até o próximo vídeo. Fui! E aí